Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha que assiste o meu canal Aqui quem fala é de Gameplay Estamos começando mais um videozão E hoje galerinha mais um video aqui no GTA V Vida real Olha lá, o novo carro do Vitor Que ele adquiriu galera Saiu lá da empresa do Insano Pra esse carro aqui moleque Olha lá Chave hein, deixou aberto Vou roubar Tô zoando galera Vai fora aí porra, tô vendo aqui caralho E aí, tá assando a carne de ar? Tava assando ali a carninha ali porra Ah já é então Então galerinha, a gente vai comer aqui E vai lá pra praia né Vamos beber lá Vamos lá pra praia lá porra Já estava o carro novo né caralho É, aí sim Vou dar um cortezinho aqui galera Vamos que vamos É nóis Pronto galerinha, voltamos O Vitor aí já colocou a bermudinha Troquei aqui ó É nóis É a camisa galera O Vitor tá assando carne aí pra gente levar O Vitor agora enricou Mas a gente ainda tem espírito de pobre né Farofeiro Porra nem fala Eu não enriquei na verdade não enriquei não porra Peguei o dinheiro que eu precisava pegar né É Vamos lá Tá porra Carmelha com a bandida Já vou no meu carro né É já ligou o rádio aí Vamos embora Vamos embora mano Céu do leu Tá escutando aí pô? Tô tô Bora Então vamos embora Tá piscando Tá gravando Já já Então vai logo na minha frente pô Se eu for na tua frente você não me pega não Ô Vitor aproveita e a gente aluga um jet ski lá Vamos torrar esse teu dinheiro mesmo Porra torrar não meu filho Tá doido? Tá rindo Quanto foi esse carro? É porque esse carro é dos Estados Unidos Ah Esse carro é de longe Fora Do país pô Vamos 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 Caramba Aí o cara teve que trazer pro Brasil pra me vender Ai tu gastou a nota Já tá emplacado? Já né Tá emplacado já Eu plaquei né Tá doido Eu vou emplacar Então eu já ia passar aqui velho Tá vambora Vamos lá Ó lá o tiozão fechando Ó lá Já dá Pum Vai né frente vai 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 Deixa essa porra vambora No grau É eu vou pegar o grau Vou te acertar na tua traseira Calma aí Não 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 Tá maluco Tá com medo? Tá com medo Agora aqui não tem fotossessão não É vambora vai Relax Aqui tem Aqui é cruzamento Isso Tu é rico não é não? Tu paga multa Tô paga multa Quer dizer o que né? Tô paga multa Pago multa Vambora Pera Pera aí não Fih Isso é louco Vou pagar multa não Tá com o negócio da loja do TKC né? E falando isso E a roupinha lá Como é que tá aquela porra lá? Véi tá vendendo Tá lucrando lá E agora E agora a loja não tá mais em risco não É Eu já paguei o outro lá É que tem o outro carro lá Ah sim Pode crer Tá né? É Tu vai entrar também né? Deixar o cara Vai entrar pô O outro pediu O DHC falou pra mim Abrir um Abrir uma empresa De que? Também? Ah qualquer empresa Uma empresa qualquer Pra mim Ver se eu consigo Investir mais meu dinheiro Tem semáforo aqui não? Ah tá amarelo Tá amarelo Pra tu e pra mim também Então vambora Eu vou furando Ah praiazinha Praiazinha é longe É longe Ainda tem três quilômetros É louco Até descer aqui da moto E aí tiozão Cara é calmo Ai ai Se não abre o meu filho Vambora Pô tá duro Passei aqui Fui em verdade Tirar essa porra Bora bababa Ai meu filho do carro Vai meu filho do carro Vai Ah meu Deus do céu O cara é lerdo demais Meu Deus do céu Aqui é cruzamento Mas tem foto sensão não Galera Vou passar aqui mesmo Ó Puxo que é do Do Matheus aí Cara eu tenho que me acostumar com esse carro Esse carro tem um monte de comando esquisito aqui mano Ô Vitor Tem que fazer um curso só pra dirigir esse carro aí Ah tem um monte de comando esquisito Cara Tentando me acostumar Tem hora que eu vou fazer um bagulho aqui O carro desacelera nessa porra Que porra que ele faz não Aproveitar que tá amarelo É quando agora vai Pronto Agora deu certo Agora deu certo Ah agora tu não vai passar mais não Vitor Vou parar aqui pra descrever Então vamos ver Desculpa aí galera Minha voz Tô doente velho Tô com uma crise alérgica aí de rinite Tá fogo velho Mas tô aqui gravando aí pra vocês Tô indo pra prazer Tentando me acostumar com esse carro aí Sou vida louca não é não Vitor É nóis pô É nóis Olha lá No grau tu não pega velho Também já tem que me acostumar com esse carro aqui Enquanto tu não me acostumar com esse carro aqui Eu não consigo nem acelerar com ele coitado Deixa eu ver aqui Se der grau lá É brau Ah essa modinha corre fi Vambora Ela é 1250 cilindrada Ah eu quero cortar esses caras Eu não consigo Agora eu consegui Conseguiu Meu carro tá pedindo velocidade aqui Eu não consigo Bora Vitor Bora Não pode sensor não Bora 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 Tem que acelerar Bora Então vambora Caralho O caminhão ia me fechando É se te fechou aí O cara me fechou aqui do carro Tô te esperando Vai Vai Padina 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 Bora Bora Vai Agora o bichinho vai Agora Alcança aí Viu Vou shippar ele mano Ele tem potência Mas eu vou shippar esse carro Tá maluco Comprou um carro agora Vai shippar Filho eu vou colocar um turbo nesse forra Queria trocar esse retrovisor dessa moto mano Mas daqui pra frente vou passar ela Vou pegar outra Cadê a tua mano? Já passou Já passou Já passou Eu bobeando aqui atrás Caralho mano 140 Faça assim Véi Se teu carro tá 140 Imagina meu Tá quase chegando O bichinho já tava chegando A 108 Tá doido Tu é doido Isso aqui mano Bichinho anda É Volta aí cara Caralho Sebe sorte hein Sabe que ele tenha filé belo Vou levar Vai levar uma chuva pra fundar Tá doido no caralho Caralho Eu vou estacionar aqui, calma aí. Sai aí, sai aí. Calma aí. Vou colocar aqui. Acho que aqui não fica... Eita, calma aí. Aqui é a escada. Pronto, galerinha. Chegamos aqui, ó. Olha lá, o tiozão ali, mexendo no celular. Olha lá, várias danadinhas. Olha lá. Olha as gatinhas aí. Ok, isso aí é bom, velho. Ô, Vitor, vamos descer por aqui, ó. Caralho. Vamos descer por aqui, ó. Não, dá pra descer por aqui, né? Tá. Será que essa praia é limpa, velho? Vem cá, Vitor, vem cá. Calma aí, calma aí, tô subindo, 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 subindo. Essa porra aqui não é de goto não, né, velho? Ó, acho que essa porra é. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá praia, vamo embora. Vamo lá praia limpa, velho. Vamo lá. Vamo lá. Uhul. Caralho. Vamo lá. Caralho. É isso aí. Vamo de barco, entra aí. Caralho. Entra aqui, entra aqui. Tem um já que chegar, mano. Que que tem? Tá. Depois a gente pega lá. Vamo lá. Vamo acelerar. Vamo lá. Vamo cantando uma musiquinha da hora, velho. Aí sim. Vamo acelerar. Vamo acelerar. Vamo acelerar. Vamo cá no, velho. Vamo acelerar. Vamo que vira. Tá realmente indo pra ele Terceira de Você ouviu. Vamo que vira. Esse bicho é mais um. Ser MEI!!! Pas a 반xur da系 써. Depois coloca quando for pro Jaxx tem rádiozinho Ah, coloca aí Deixa eu mudar aqui também pra ver se vai Ah, tá bom essa Coziquinha de praia é bom Caramba velho, aqui é massa Vambora que vamos hein Vai lá, vou acelerar agora Ih velho, tá cheio de pedra aqui É... Eu percebi hein Tu viu? Eu vi as pedras ali, tá foda Ah, mano Vambora poste na corrida, Jetski Vambora Pô mano, ali naquele lado só tem um mano Tem a que tem outro desse lado aqui junto com esse baracá tem Tem, tem Vai pegar isso aí? Não, pega, pega Pega esse aí que eu pego outro lá Beleza Vai de barco lá pegar o outro Vai de barco lá Eu dou uma volta com o barco isso aí Beleza Eu dou uma volta com o barco Deixa eu dar um mergulho aqui velho Vou passar aqui do ladinho Será que eu passo aqui? Calma aí É doido parceiro aqui debaixo da ponte Cê vai que essa porra cai Ô louco, o outro já tinha que cheitar lá embaixo já Calma aí, chame lá no velho de novo aqui Deixa eu ir aí Cadê tu? Calma aí que eu tô manobrando Ó o Jetski aqui velho Eu sei, pô Tô manobrando bem por causa disso Ihhh velho Eita, fica aí não, pô Tá doido? Aê, aguinha Vambora Vambora Apostar? Bora Eita Agora tu não me pega não viado Vamo ver Anota a placa aí Liga pro Detran Cê é louco velho Tá, tá, vou ligar pro Detran Como é que eu fui pro outro lado? Vamo ver se você me pega agora Olha o que eu fiz Tu viu o que eu fiz? Ah, doido? Quase na água já Olha isso mano Eu quase que molho o bluetooth aqui velho Pô, imagine eu Caramba velho, a gente tá em alto mar Caramba O Jetski tá doido mano Aqui Eu não lembro mais não velho O dia é a praia não Eu lembro pô, relaxa Fudeu É o seu caminho Deixa eu ver onde tu tá Acho que eu já tô te vendo Pera aí, tô indo até tu, calma aí Tô te vendo velho Freia, freia, freia Onde é velho? Vamo até a praia lá, vamo lá Vem, me segue Vamo Nossa, agora eu saio um pouco hein É, tu perdeu? Aqui ó, tô acelerando Tô dizendo que tu perdeu pra mim velho É, eu acho que tá deidão mano, tô voando aqui Tá cheio já, vamo lá, vamo lá, Nath H Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tô aí Caramba Tem coisa na areia já. Quase caí aqui fi. O meu ficou em cima da areia. Tá me vendo? O meu ficou em cima da areia pra ninguém te vendo. Vem, 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 pode vir. O meu parei em cima da areia. Pra ninguém pegar não, porque esse Jack Shiger tá doidão mano esse aqui. Quase que eu bati em tudo. Ele tá voando. Eu percebi né. Você desceu um bagulho? Ah. Peguei o bagulho lá da marinha vei. Doido. Minha doida. Carai do guarda-coe. Vai botar essa porra na areia. Carai. Tô louco. Ainda bem que o meu não é. Tô louco, tá doido? Vambora, 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 vambora. Agora tu tá merda. Como é que eu pusei? Agora tu tá merda. Ixi galera. Vai que dá uma ruinha aí pra nós. Carai, o cara tá merda. Vai ver. Olha o seu trono. Vou tirar esse óculos de tu. Toma aí filha da mãe. Ó o filha da mãe. Ó o óculos de dinheiro. Vai bater na tua moto. Na moto não vei. Vambora. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar o celular aqui. Vambora, Vilton. Vambora. Bota essa porra pra andar aí. Vambora. 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 Vambora ver quem corre mais. Agora o pichinho vai. Carai, Vilton. Tá na contra mão. Eu não. Tô na cor. Tô lá em cima da pista. Essa pista aí com outra mão, Malu. Vambora, pô. Se eu tô andando rápido, eu vambora. Pega agora. Tem o manual. Antes de pegar e ligar a porra do carro. Ele tem um botãozinho pra você conseguir andar, mas com uma rápida. Botãozinho do capeta. Tô em 160, velho. Tô quase... Tô todo porra aí, filho. Aqui não tem fotossensor não. Eu quero ver tu furar ali. Filha da mãe. Fura aí. Ei. Eu vou furar também. Tô passando a contra mão. Vai, vai. Calma. Ah, tá. Vai, né. Tu voa nada? Tu vai ver. Tu não sabe o que eu fiz. Tampei a placa, filho. Aê, pô. Vambora. Tampei a placa. Pichinho tá andando agora, hein. Perdi até a entrada da minha casa, velho. Que isso, mano. Esqueceu. Cê é louco. Vai pra tua casa não, né, Victor? Não, vou não, pô. Vou ficar... Vou ficar a sua e depois eu vou ver a linha. Ah, é. Tu levou o espiral com a arma pra casa nova? Não, tá doido. Nem meu não. O dele era da... O dele era da dona. Tá, tá, calma. Cê tá doido, cachoeira. Dona tarada, filho. Cê é louco. Aquela dona era. Cadê tu, viu? Já tô chegando em casa, filho. Calma. Calma, meu filho. Eu tô em tua casa já. Cuidão, meu. Ué. Não era mais rápido? A moto é mais rápido, filho. Cê não é, pô. Tô indo, pô. Tu sabe que aqui na cidade eu ganho vantagem, né? Que isso. É que aqui eu vou respeitar, né? E aqui eu tenho que andar um pouco mais rápido porque aqui tu sabe que aqui rouba, né? Essa parte aqui. E aqui tu tá ligado que eu... Que eu sou malandro e tampa é a placa, né? E aqui os cara roubam. Tô chegando aí. Tô vendo aqui, acho que é. Vai outra moto aí dentro que eu tenho que entrar com o meu aí. Vambora. Tá merda, hein? Calma, tio. Tá apressado? Eu não tô. Tô não, pô. Ah, sim. E é isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá like no vídeo. Compatilha com os amigos. Se inscreve no canal do vídeo que vai tá na descrição. Vamos ajudar o moleque aí a chegar a 500... 500 inscritos. Que é o sonho do moleque aí de bater essa meta. É nóis. Tamo junto. Ei. Alô. Tamo no cu. ó. California Dream Erm Bácsho. Dão solta essa DJ. Que o mal não vai me alcançar. O melhor ainda dá pra ir. A vitória vai chegar. Dão solta essa DJ. Obrigado.